Oi, boa tarde. Vamos conferir agora os destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição para essa terça-feira. Diretores de unidades de saúde falam sobre falecimento de mãe após o parto. Eles tentaram primeiro estabilizar a Iara porque bruscamente as taxas dela foram caindo, a pressão dela foi ficando muito baixa por conta da perda de sangue. Meninos também serão vacinados contra o vírus HPV. Para evitar o câncer de próstata nos meninos. Estudos científicos viabilizam melhora na qualidade de água para consumo em Caxias. E a gente decidiu mudar do hipoclorito de cálcio para o cloro-tricloro. Feira Estudantil dá continuidade na programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Além dos estandes, nós temos algumas atividades como minicursos, oficinas, palestras. Você sabe, né? O NC2 começa às 7h20 da noite. A gente se vê!